O que que mudou? Você não acha? Então, mas você não acha que essa questão de o porquê um ou não, o porquê um sim, o outro não, você não acha que isso desde o início já vem uma plantação de alguma coisa? Eu acho que... Nossa, você sentou longe de mim. Sabe o que me penaliza? Você não quer sentar no lado? O problema que eu fiz. Entendi. Você acha? Com certeza. Agora eu vou puxar do seu ver. Senão a gente vai... Eu não me vi nada. Eu não me vi nada. Eu não me vi nada.